olá minha gente estamos de volta aí novamente e agora a gente com um vídeo novo né vou estar mostrando para vocês aí como vocês produzirem em sua casa plantas cítricas você tá plantando no seu quintal no seu vaso tá é sua laranja a sua tangerina né seu limão é só que eu tenho a minha sementeira né que eu uso aqui pra germinar é um vaso comum o uso também aqui a minha estufa né e que tá esse vaso daqui a pouco eu já tava preparando aqui para fazer o transplante aí de vós mudas é que futuramente eu vou levar até o círculo né aí transplantei umas aqui já aqui eu vou estar ensinando vocês aí a vocês ter o seu exemplar eu já tenho já umas quase já apontando já lá no sítio que eu fui logo os primeiros vídeos que eu fiz já tão enorme quando for no sítio novamente aí eu vou estar filmando para vocês verem como estão que é é o que eu falei desde o início o intuito aqui não é só pegar é comprar aqui a a fruta lá uma fruta de boa qualidade e pôr na terra aqui ensinar aqui não é fácil demais também ter nada contra que tá fazendo dessa forma aqui tô só mostrando a minha forma aqui porque é eu quero que eu quero mostrar vocês o que o seguinte é você pegar o a forma correta de você tá produzindo aí desde o do da escolha do seu exemplar que tem que escolher um exemplar boa na feira muitas pessoas perguntam porque eu não tô fazendo o puxar que eu tô é é plantando lá no sítio porque eu tô fazendo por isso aqui é porque aqui eu moro por aqui não tem muita muita frutífera planta é para mim pegar estaca e eu gosto muito de plantar por sementes que eu acompanho a a fruta desde o seu nascimento ele deixa da 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 sua germinação aqui ó até o crescimento dela que é o que eu falei é o intuito desse canal é fazer isso aí a gente plantar e acompanhar o crescimento e mostrar na terra produzindo futuramente se Deus quiser isso aqui vou estar tudo mostrando a vocês aqui tudo isso aqui vai estar produzindo todo todo todas as frutasinhas aqui essas frutas aqui eu tenho as primeiras que eu plantei foram de limão é depois que veio laranja pera é essa aqui agora que eu tô fazendo é tangerina certo aí é um processo simples pessoal não tem dor de cabeça não você vai na feira escolher um exemplar bom você vai pegar a semente vai tirar aquela casquinha aqui com cuidado para não atingir a célula aqui ó certo é isso aqui ó esse povozinho verdinho aqui ó cuidado para não atingir se atingir já era tá aí você vai estar plantando bastante tá eu tenho tô com 12 sementes aqui você vai cavar aqui na sua terra aqui é minúsculos buracos mais ou menos o que de dois centímetros não precisa ser muito não viu tá bom dois centímetros que a o limão ela tem uma raiz muito profunda você não vai dar outra cabeça para você retirar depois fazer o transplante aí apesar de ser pequenininho assim desse jeito na a a a raiz dele é bem profunda certo aí você vai estar colocando aí com bastante porque porque você vai estar descartando as menores a as que ficarem menores as raquíticas aí você vai ficar descartando né vai pegar suas mais robustas que nascerem primeiro e crescerem mais rápido certo as que ficarem menor você descarta se você quiser mesmo assim plantar às vezes eu tenho pena eu tenho coração mole e às vezes eu ponho aí o seguro por causa essa aqui mesmo sei que nasceu um pouquinho aqui tá aqui casinha eu deixei ela aí que de repente ela pode acompanhar as que ficaram que nasceram primeiro tá vendo aqui ó essa foi plantado tudo junto pode ver que essa aqui ó ela tá bem desenvolvida junto com essa aqui e essa guitarra ficou assim mas eu pus ela aí de repente ela pode né bom para não encurtar o vídeo não ficar muito longo aí vamos lá você vai cobrir aqui com pouca terra só uma camada de terra por cima só para cobrir mesmo certo tá vendo aqui ó só para dar uma cobertura zinha tá a terra você quiser por área de construção misturar 10% de de esterco aí de um qualquer estirco o esterco de eu estou usando aqui o esterco de carneiro você pode usando aí um substrato um 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 húmus de minhoca aqui também tem uma de minhoca tá é misturado com substrato eu deixar a terra bem 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 adubada né que é para facilitar o o a germinação e para a área de construção porque porque a discussão vai deixar a terra muito encharcada né aí dependendo da sua região aí de dois em dois dias dependendo você vai estar regando a pega água está colocando aí tá é mais ou menos o que 25 a 30 dias ela já vai estar aqui assim ó esse tamanho aqui ou pode demorar um pouquinho mais dependendo da 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 sua região que eu falei né é mais ou menos o que em dois meses ela já vai estar nesse tamanho aqui tá aí você se você quiser você como você plantou várias no caso aí você vai fazer o transplante para um outro vaso maior certo mais ou menos quando ela tiver os 20 centímetros aí então uns 20 centímetros de 4 a 5 meses você pode fazer o transplante definitivo para um vaso maior caso você queira plantar em vaso ou você pode estar no seu jardim no seu quintal certo pessoal o pessoal de que era essa aí é o canal está crescendo devagarzinho é e aos poucos nós vamos chegar lá tá é só isso mesmo nos abençoe a todos se gostou deixa o seu like aí a próxima etapa aqui vai ser o seguinte eu vou mostrar vocês ela ela nascendo ela germinando quando ela nascer quando ela nascer e aí há as cimentos todas e o passo seguinte vai ser o que levar essas aqui juntar com as que eu tenho lá no quintal juntamente com essas outras aqui a gente vai por tudo aqui na 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 aqui nos vasos aqui e vou deixar mais ou menos o que uns dois meses aí vou levar para o local definitivo a gente vai ver como tá as que eu levei primeiro vamos por essas daqui mais ou menos o que em seis meses após eu vou até o sítio novamente quer dizer eu vou fazer a filmagem quando elas estiverem maior para vocês verem como elas estão o acompanhamento delas e o próximo passo quando elas estiverem já botando na frutificando ok pessoal muito obrigado é deixe seu like curta o nosso canal o nosso canal tem tudo a crescer e vamos plantar pessoal vamos multiplicar porque a natureza é tudo né viva a natureza pessoal muito obrigado até a próxima